Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Em entrevista ao programa Lagoa Meio Dia, realizada nesta semana, o prevê de TAP, Silvio Rafael, falou sobre a instalação do raio-x no hospital Nossa Senhora do Carmo. O equipamento adquirido há mais de três meses, até o momento não foi instalado segundo a diretoria do hospital, devido ao setor de engenharia. É. Nós estivemos lá, conversamos com a diretora do hospital, ela disse que tá tudo pronto, que tá com uma tomada de preço, tá faltando licitação, que tá na engenharia, na verdade o projeto. Andô, como é que tá a situação? É, esse é um projeto bastante polêmico, às vezes se torna, porque eu também fico nervoso de enxergar aquela caixa ali, né? Aquelas caixas. Ficar olhando pra ver se aquilo vai sair. Mas é de uma maneira muito natural, eu fui na inauguração do raio-x de Camacuã, semana passada. Levaram oito meses lá, desde o trâmite da sala, ficar pronta, da licitação certa, da medição, de radiação da sala, enfim, da vigilância autorizar. Então levaram oito meses pra fazer isso em Camacuã. Nós não temos esse prazo aqui, graças a Deus, nós estamos trabalhando. Quando diz que a engenharia, depende da engenharia, a engenharia hoje precisava de um documento que chegou por acaso, a pessoa me trouxe no sábado, né? Me trouxe o cálculo ali, um cálculo especial que só uma empresa faz, sobre a medição, enfim. E eu anexei hoje, junto à engenharia, quer dizer, tá andando o processo. A gente não pode ter a falsa impressão de simplesmente colocar a coisa num lugar ali do outro e dar uma zebra mais adiante, ser multado, enfim. Tem todo um praxe, tem todo um esquema técnico, profissional, que nós não entendemos e que dependemos disso. Então não é tão simples como pegar um outro e tirar do lugar ali, enfim. Então é... É como uma simples reforma de uma sala. A adequação, ela precisa, então, de mais... É, muda de lugar o biombo. Nós vamos ter um impasse ali na hora de tirar o velho pra colocar o novo. Aquilo vai gerar um incômodo, porque nós vamos ter que fazer os raios-x todos em Camacuã. Aí tu tem que viajar com as pessoas pra lá. Então qualquer dedo que tenha uma suspeita de fratura, nós vamos ter que levar a Camacuã pra fazer isso. Então vai ser uma coisa ainda que vai demorar alguns dias, mas nós estamos fazendo da melhor maneira pra deixar ali um equipamento de primeira, que nós vamos conseguir olhar no celular o resultado dele. Então isso vem pra somar. Isso também é serviço público, serviço pra população. Não temos a pressa aquela de fazer a coisa em cima ali. A gente tem que agradecer a pessoa que trouxe esse equipamento, sem dúvida nenhuma. Nós vamos trazer aqui a pessoa que foi o Alceu Moreira, que foi a pessoa que nos concedeu essa emenda. Sem dúvida nenhuma. Ele vai colher os frutos disso aí. Eu sempre digo, não interessa a partida. Ele vai colher. Seja o partido que for, que nos ajudar, nós temos que dar luz a isso. porque, na verdade, destinou essa emenda pra ali. Agora tem que ser na hora certa, no momento certo, no dia como foi feito lá em Camacuã, na hora da inauguração. A burocracia atrapalha um pouco? Muito. Atrapalha muito. E, na verdade, eu não sei se são poucos profissionais pra dar as liberações, pra fazer os análises técnicos, é demorado. E a gente não pode correr o risco de fazer errado e depois ter que refazer. É dinheiro público que está sendo empregado ali. E a gente não pode correr o risco de fazer errado.